Por um bom tempo, no mínimo uns 10 anos aí, não vai ter esse problema aí. Mangueira. Mangueira, tudo trama de aço da parte de comando. Esse é o regulador de pressão, tá? Aqui sai um tubo de inox, também inox. Mangueira com trama de aço. A bomba. É uma bomba de 60 litros? Cabeçota independente. Olha, retomando o raciocínio aqui da bomba, né? É o cabeçote independente, tá? Então, parte de regulagem, de manutenção. É um cabeçote que faz a entrada, um central e a saída. Então, se der problema na entrada, dois parafusinhos ele já desce. Já tem válvula ali, faz manutenção. E o nosso grande diferencial, que é a ventilação, tá? Aí você vai me perguntar, por que que essa turbina ventila bem? Por que que é diferenciada das outras? Rolamento de primeira linha, eixo de transmissão. Todo esse conjunto de itens aí que resulta na ventilação dessa turbina. O importante é a ventilação, que é o que faz a pulverização. É o que vai jogar o produto dentro da planta. Então, esse é o nosso grande diferencial. Olha o seu amigo fininho aí, vai ligar ela, tá? Ou o produtor que estiver interessado no equipamento desse, que repare na ventilação. A diferença de um equipamento para o outro. Esses dois registrinhos aqui da frente. Um é o que abre o lado esquerdo da turbina, o outro é o que abre o lado direito da turbina. Esse outro é o que dá acesso à tripse lavagem aqui, tá? Vai fazer uma poeirinha aí, se quiser, acho que entra um pouco por trás. Deixa eu olhar o lado, deixa eu abrir e fechar as vidas assim. Pode acelerar. Deixa eu olhar o lado esquerdo da turbina. Deixa eu olhar o lado esquerdo da turbina. Deixa eu olhar o lado esquerdo. Obrigado.